Os amigos nem comem aqui em casa, eles pensam que é comida chica, é arroz com ovo e chá aqui, pra relembrar, e baco, ostentações, o Jequiti mandou pra mim dar quem eu quiser, olha pra isso, ei, eu gosto de perfumes assim, tipo, bem amadeirados, diga como é lindo, negócio cheio de rico, é, mas sabe o que foi, olha pra isso, que ostentação, meu Deus, quantos perfumes a Jequiti também, eu vou dizer isso, não tem pena não, viu, olha, vou botar no carro e vou sair dando seguidores, tudo que eu quiser, olha, sem chamão, sem chamão, vai, não é a coisa mais linda do mundo, mas sabe o que foi, pode, não, não, peraí, tem mais aqui, deixa eu dizer, mas sabe o que foi também, da Césio, que é de Césio, gente, Dudu Farias, Dudu Farias tem um bom gosto, absurdo, porque como ele trabalha com os ricos há muito tempo, foi ele que me ajudou a escolher os perfumes, os gostos, viu, foi não, Mariana, foi de tantas fragrâncias, vocês não fazem ideia do que é esse cheiro aqui, não, parece, parece que é, parece que é perfume importado, entendeu, o cheiro é muito diferente, você nunca vai dizer que isso aqui é o negócio da... Ó, ó, boca, mano, você gostou da embalagem que ficou chiquérrimo, não foi? Demais. Discretozão, entendeu? Ah, discreto, certo, ó, e se ela representa a pessoa, não, toma aí um carrinho de mais pra você, é, se chama. Meu Deus, pra quem fedia tanto igual a mim, tem um perfume hoje da... Que mamãe passava... O Lucas me conheceu com fedor de sovaco, do caceta, mamãe passava tanto limão de sovaco, eu já tenho um perfume mais vendido do Brasil. Olha pra isso, meu Deus. Você foi, uma vez pra fechar a contagem, ia se gravar o podre na hora que ele... Não me lembra de não, pessoal. Entendeu? Eu esqueci de... Coisado do Zó da Ganta. Ei, não, mas, não, tudo, hein, como é seu nome? Caralhinhos, ah, você tem um perfume... Ah, não, não tem. Tudo na paz? Semora Ronde. Não tem, não. Você tem perfume? Não. Com seu nome? Oh, meu Deus. O povo reclamava muito da fixação, dizer que saía rápido, isso aqui, pois a gente tem... Testou aqui, Lucas, tomou banho com o bicho, não saiu do jeito nenhum, chegou. Toma você e me diga. É perfume do mundo? Coisa mais linda do mundo. Não, porque esse aqui do outro, tá, querido, mas você tem um perfume? Tipo assim, não, eu tenho um. Não, mas você tem dois perfumes? Ao mesmo tempo, você não tem. Jequiti, se você fede, não aqui. Uma coisa que eu tenho que tirar o chapéu pra mim, o preço que eu mandei botar, não foi não? Não tirei onda com o povo não, botei um preço que todo mundo pode pagar, não ficou nada, você dividir aqui 89 conto, os dois 7% é alguma coisa, hein? Você vê, eu sabia que se eu botasse o preço que fosse, vocês iam comprar, mas eu disse, não, tem que ser um perfume bom, pra que eles viciem, com cheirinho, e com preço que eles possam de boinha, sem ficar me reclamando depois. Olha que coisa linda pra deixar na sua penteadeira. Olha que lindo. Não quero aquelas embalagens cafonérrima, entendeu? Não quero de jeito nenhum, eu quero coisa de gente que se olhasse na penteadeira, dizer assim, meu Deus, olha, que joinhas. Minhas, meu, mãezinha. Sabe que tinha marcas no Brasil, né, que dizia assim, não, não vou fechar nada com ele, porque ele é cancelado. O que é que dos vêm cá? Mas que você fecha, vende como a gente vende? Porque eu digo assim, eu nunca vim cancelado pra vender. Eu não consigo, é o momento que eu me vingo. É o momento que eu me vingo. Esgotou com 7 minutos? Um, tá sendo o perfume mais vendido do Brasil? Um. Hein, meus filhotinhos? Vão, isso, estão livres, vão pra casa dos brasileiros. Um negócio, foi o que eu pensei, negócio de ser pra comer marketing, né, eu disse, caramba, mas eu não sei se eu usaria um perfume com o nome de alguém. Você usa o quê? Chego bom, Carlinhos Maia. Você faz isso, Fabrício? É, tá. Chego gostoso, tá usando o quê? Carlinhos Maia. É um negócio que às vezes a pessoa não quer dizer. Então não precisa dizer, queridos. Tá usando o quê? Um Givenchy. Tá usando o quê? Um Dior. Entendeu? Deixa a pessoa ficar no imaginário. Entendeu? Não precisa dizer não. No fundo, a gente vai saber desse segredo. Na época, eu queria dar uma de rico, então, quando eu botava o meu avô, o meu humor, da Natura, e tipo assim, eu não queria dizer. Você tava com... Não, você quer que eu recontar. Quando eu tiver usando, eu vou dizer que eu tô usando CM. 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 Boa. Aí é nome de remédio também. CM. A gente tá usando o quê? CM. A gente vai dizer que é em gotas ou em colher. Não é quase, é quase... A S. A S. Não, eu sei que eles vão dizer que estão usando o Carlinhos Maia porque ele tem orgulho. Eu tava só dando papinho aqui pra eles. Vão dizer sim. Entendeu? CM. E o Maria Fifi, aí também, aí, querendo saber das coisas do Casalberto e Maiara, que é outra graciela, aí. Oi. Oi, tá piando. Procurando informações. Deixa a vida do povo. A amiga do documento é o pastor do Fikers. Olha, tá piando, tá piando. E você acha que é a Maiara? É! O que foi? Oxi. Menina, eu sou da amizade. Que amizade? Pra se meter nisso. Depois tá os dois juntos e aí vocês rascando. Não, mas eu sou homem dos dois. Lucas! Vocês são muito fofoqueiros da vida do povo. Sim, terminou o namoro, Lucas. A pessoa fica meio norteado. Pô, meu, tô falando mal, não. Foi culpa da Graciela que levou ela pra Cancun. Carlinhos, você gosta disso, viu? O que é isso? Você tem algum paranauê envolvido aí. O Lucas, o Usas, é que o Lucas Alberto e a Maiara terminou. Então, o problema é não. Querendo saber o que foi. Você que levou a Maiara pra Cancun. Eu não, amor. Que tem essa relacionamento insegura. Eu sou solteira. Vai quem quer. Eu cheguei pra você. Eu disse, Maiara, não viaje. Porque as meninas são meninas solteiras. Essa viagem é viagem pra quem é solteiro. Eu disse, Albert, não deixe a Maiara ir pra essa festa. E o Albert foi depois? Eu soube que você mostrou os peitos lá em Cancun. Na balada. Mas eles queriam mostrar, queriam ver meus peitos. Eu disse, não, 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 meus peitos não, Liz. Aí tá um problema, gente, na turma. Tá um problema não na turma. Você tá muito manda voou, viu, Graciela? Tô não. Agora tudo é independência, tudo é independência. Muito manda voou. Daqui a pouco tá só o carcaço. Loucura. Você sabe por que eu fiquei? Ninguém sabe. E a pessoa é casada, que ninguém sabe. Ninguém pode saber. Não, que ela não é doida. Ela tá nem doida. Não, né, menina. Não, tá viajando, né? Mas nem perigo. Aí tá um babado na turma, porque Maiara e o Lucas Albert... Você tem falado com a Maiara? Ah, é. Foi franqueira. Eu gosto dela, viu? Eu amo mais... Eu já me envolvendo a história. Eu disse que eu gosto muito dos dois. Eu amo mais o Lucas Albert, porque é meu irmão. Mas gosto de Maiara. Então, assim, fiquem se metendo dando pitaco. Daqui a pouco... Mas o que foi que rolou? Amiga, eu conversei com a Maiara hoje. Mas você não achou que a Maiara tá com poucas palavras? Ela nunca falou mais de quatro palavras. Na vida, eu nunca vi ela falar uma frase inteira. Deixa eu explicar pras pessoas que ela tá rolando a turma. Pega isso. A mulher tava lá, deixou. Pega ele. É a minha beba. Ele deixou, ela foi embora. Vou botar o mudo aqui. Deixa eu explicar pras pessoas o que tá acontecendo. Tá silenciado. Tá silenciado. Ai, meu Deus. Como é que... Cala a boca dela. Deixa eu dizer o que tá acontecendo. Essa Graciela e Liliane foi pra Cancun. E aí, o Lucas Albert... A Maiara disse... Amor, eu vou também pra Cancun. Ih, Cancun é uma festa de gente solteira. O Lucas Albert disse... Vá, amor. Ele chegou dois dias depois. E aí, um zunzunzum de lá, um zunzunzum de cá. Ninguém sabe o que aconteceu. Bebedas, bebidas, bababababá. Essa, com certeza, sabe o que rolou. E o que ele também tanto faz. O Lucas Albert se imou. E aí, terminaram. Cada um tá pro seu lado. Moral da história. O namoro já tava meio esfriadinho. Né? Não tava esfriadinho? Eles tavam já se estranhando. Tavam se estranhando. Ele tava se estranhando. Hã? Página de fofoca, você é? Não, porque é da turma da gente, Graciela. Antes que as páginas postam, a gente tem que esclarecer. Sim, mas eu não sei de nada, não. Não vem dizer que eu sei de nada. Você sabe, quem sabe é você. Você estava lá. Sei não. E o que eu sei, não é melhor nem eu dizer, viu? Oxe, sério? Me diga só a mim, tá? Olha. Moral da história. Gosto de Mayara. Então, por mim, ela não sai da turma, tá? Porque assim, cada um que se usa no relacionamento, cada um que coisa pra lá. Mas amo meu irmão Albertino. E quero que eu seja feliz. Eu disse que a Mayara ia pra festa da vida. Ele não queria não que ela fosse. Meu Deus. Ele disse que se ela fosse, ele não ia pro Natal. O Albert vai falar isso no povo. Mas eu disse, amigo, ele vai sim. Porque a Mayara também. Eu disse, amigo, ela vai sim. Porque a gente vai chamar e ela é nossa amiga. O Albert disse, se ela for, não pisa lá. Ele não é nem doido. Que eu mando dar uma pisa nele. Que ele não é doido. Que falta de amor próprio é isso também. Vai os dois, que eu gosto da confusão. Quero nem saber. Rapaz. Não, porque eu não sou envolvido no relacionamento com ele. Minha parada é minha parada. O Natal da vida não tem nada a ver com o relacionamento dele. Não, vai os dois pra fazer paz lá. Não, independente de paz ou guerra. Eu quero os dois lá. E aí, dele, se não for. Oxe. O que o Natal da vida tem a ver com as coisas daquelas? Aquelas galhas delícias. Oxe. Olha. Bom, moral da história. Eu gosto dos dois. Então, vai estar os dois no Natal da vida. Quero nem saber. No século XXI, tudo liberado. Ela é minha amiga. Vai estar lá do lado de mim e dele também. Ô, Graça. E assim, ia dar esse B.O. deles dois. Porque os dois já estavam se estranhando. Entendeu? O relacionamento já estava esfriado. Já estava esfriado. Eles pareciam ser dois estranhos lá em Cancun. O que pegou foi isso. O que pegou foi isso. Ele ia correr. Eu que não deixava. A minha namorada está com você, Graça. Ele amou você. Mostrando os peitos lá em Cancun. Amiga, porque você está numa vibe muito liberal. Você é fofoqueiro, viu? Você vai falar mal de mim. Não, mulher. Pelo contrário, o povo adora você. E se tem uma coisa que você não faz, é influenciar ninguém a nada. Você vive a sua vida e acabou. Entendeu? Cada um faz o que quer. Solteira. Mas não estou achando que eu sou eu, então. Amiga, você não tem nada a ver. Para ligar para a hater. Cada um pensa o que quiser. Lá em Cancun, você está solteira. Eu fiquei sabendo que você ficou com homem. Você ficou com mulher. Você ficou com várias pessoas. Você é bonita sua avó vendo isso. Vai pegar uma herpes do brinquito. Não digo nada a você. Uma ceiborreia. Ela ficou com uma cantora. É. Lucas, eu fofoquei. Eu soube que você ficou com uma mina de Fortaleza, que é bem famosinha. Uma lourinha linda. E ela é doida. Carlinhos. Carlinhos. Eu soube que se eu soltar, Fortaleza cai, viu? É. Carlinhos. É, que eu estou assim. Ela é doida. Está muito fofoqueiro. Ei. Eu já abençoava vendo isso. A banda voou mesmo, né? Despingolada. Ela está da vida louca. Ei. Eu só sei que eu quero muito que os dois fiquem muito bem. A gente te ama os dois. Eu adoro os dois. Eu amo muito eles. E talvez não tenha rolado nada com nada, né? Só suposições, supositórias. Amigo, eu não vi nada. Eu não vi nada. Se eu tivesse visto, eu jamais passaria tanto. Eu não posso dizer que eu vi ela fazendo alguma coisa sem ter visto. Então, eu não sei. É para o nó e eu estou os dois. Não, esfriou. Esfriou o relacionamento deles. Já estava frio. Já estava frio. Estava estranho. Estava sem conexão. Sem conexo. Entendeu? E... Moral da história. Amo os dois. E vou querer os dois no Natal da Vila? Sim. Não vou abandonar a Maiarinha. Porque eu gosto dela de cara. E Alberto que é meu irmão, então... E primeiramente, amigo, eles são dois maduros. Eles são adultos. Eles sabem o que fazer. E daqui a pouco eles voltam. Graças a Deus, ele está até envolvido nesse trisal. Ah... E aí... E aí... E aí...